Doutora Chana, mandei chamar a senhora, que depois daqui do jogo das cartas, depois do jogo das cartas, a gente vai ter umas pessoas pra chegar e consultar. Tá bem, doutora? Eu tô achando ela mais leve, amigo, sabia? Porque eu sou alguma pena. Não, eu tô sentindo, você é mais leve. Entendi, você é indireto comigo. Quem é você? Você não ama ninguém, falso. A gente tá falando que você tá leve. O Lucas Albrecht nunca se incomoda com a mulher só, né? Assim, sempre vivendo uma aparência, iludindo-se, iludindo-se, ele é viado. Aí você fica pegando mulher sem... E vira, bota aí na minha consulta. Doutora, doutora, doutora. Doutora, 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 querida. Doctor. Meu pai nunca bateu em mim. Doctor. Vai se fuder. Vai se arrumar. Doctor. Doctor. Vai se lastrar. Doctor. 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 Ai, se fuder. As pessoas só querem você pelo dinheiro. Ninguém fica com você pelo amor, não. Doctor. Ô, meu amor. É... Às nove horas, viu? Por que não? No consultório. Porque eu vou fazer uma dinâmica agora. Por favor, carlinho. Não. Não, se eu venho, eles vêm. Não posso, querida. Quer dizer pra vocês que é um prazer estar aqui no rancho do Mike. Mentira, não é questão que você quer dizer não. É isso, quer dizer que eu te amo. Você é pessoa maravilhosa. E que eu vou... Era isso mesmo. Era isso mesmo? É. Viu? Deixa eu pegar uma sua bochechinha. Era isso de coração. Deixa eu pegar mais. E lhe agradecer pelo hotel que você me deixou. Você gostou? Eu matei todas as... As largasas de fogo. Não ficou uma. Tinha o que lá? Lá. A devora seca ficaria lá. No hotel que eu lhe botei? Sim, tem barata, cheio de aranha. Porque esse negócio de milha é pobre, hein? Nós também, né? Doutora, era o que tinha. Pra senhora. Era o que tinha. Era o que tinha, né? Era o que tinha. Era o que tinha. Entendeu? Tá dormindo bem? Péssimo, ferou de bosta. No hotel? No hotel. Passado. Segura isso há mais uns dias. Quer vir pra festa amanhã? Qual a festa que vai ter? A festa é velho de bar. Todo mundo vestido de velho. Você me chamou de velho indiretamente. Não, amor. Não, todo mundo vestido de velho de bar. Deixa eu te perguntar se você cheia de novo. Nem novo se você cheia de novo. Meu Deus, que barulho. Daqui a pouco eu vou lá, querido. Viu? Prepara a coluna. Tava comendo ali, veio o Caio. Querendo intimidar, entendeu? Caio. Deixei. Caio, Caio. Caio loucão. Caio loucão. Caio flopado. Entendeu? Intimidar como? Com medo ali. Não. Você é um doido. Você é um Zé Ruela. Você intimidou o menino por quê? Meu irmão, esse cara fica falando de mim pelas costas aí. Eu não sei qual que é a situação, mano. Eu falei. Quem disse que eu falei pra você pelas costas? O pessoal tava falando comigo aqui, passando a visão pra mim. O pessoal não vem falar direto comigo, porra. Amigão, eu fui falar com você. Amigão é uma porra. Amigão não sou seu amigo, não. Eu era seu amigo, cara. Ué, por que você deixou seu amigo? Te defendi, entendeu? A galera tudo botando pra fuder em você. Te defendi. Agora tu chega ali me intimidando lá na porra do cachorro. Fala verdade. Isso aí. Tem que jogar na cara mesmo, velho. Fala tudo. Foda-se. Eu gravo você e falo na tua cara mesmo que a parada não tá dando certo. Eu jogo pro teu lado na hora, irmão. Irmão, olha só. Eu não sou. Eu não sou. Apelou. Apelou. Não, tem que apelou. Da próxima, você não sabe o que eu vou fazer. Que a gente fazia na Casa da Barra é botar o ringue aqui, né? Ah, o ringuezinho ia ser legal, hein? Tá achando que ele brigou com o mamãe? Ele tá querendo brigar comigo agora, ó? Ih, esse cara tem mais de todo dia do prato. Olha a risada dele, velho. Que esquisito, velho. Olha isso, velho. Olha isso, velho. Caralho, mano. Esse cara, rapaz. Estrelhado, bicho, velho. Esse ventura, olha esse cabelinho seu de ventura, rapaz. Isso aí é a inveja que você tem, hein, meu patrão? Aqui, ó, na humildade, no sossego. Cabelinho narrego, pior de infine, hein? Não tem problema, filho. Caio, vou mandar só um papo reto pra tu. Não, não precisa ir... Não chega ali quando eu estiver comendo com esse mau hálito, entendeu? Quem quer mexer na minha boca, porra? Se saia, doido. Se saia, maluco. Eu perco tempo ainda falando com um frangalhos desse. Um marreco desse. Um marreco desse. Pega assim é o que ele gosta. Não pega assim que ele gosta. Não bate na minha barriga, não, fô, porra. Ô, meu patrão, você tem que bater na minha barriga. Então, olha essa, bora. E aí, nós dois? E aí, não, tá definido o ar. O cara é forte. E aí? Tá definido o ar. E aí? E aí? Chamou, hein, pai? E aí, jogou o peitão na câmera. E aí, pai? Sumou, meu irmão. Ah? Arriou? E aí? Arriou? E aí? E aí? Arriou? Arriou? Hã? Arriou o caralho, meu irmão. Não pegou quando viu a situação? Vamos, Bob. Oi? Oi. Caralho, hein? Aí. Chupa o peito dele, Bob. A cara é 17, pô. Você tem que lembrar disso. Tá bom, muito ensaio, ó. Bota a mãe milhão. Vai, Bob. Tá ensaio demais. Bota a mão. Aí, 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 aí. Aí. Eita, caralho. Eita, caralho. Respeita, porra. Respeita. Caralho, que dor da p... Ô, Rafa, vem cá. Ei. Proíbe. Vem cá, seu Felipe, vem cá. Expulsão. Bota a mão pra fuder, Caio. Bota a mão pra fuder. Tava filmando a maradona. Vem cá. Expulsão. Vou fazer uma pergunta bem rápida. Vocês trabalham com o Felipe ou pra mim? Pra mim. Quem paga o salário no final do mês é quem? Você. E por que ele tá com o celular? Se eu disse pra ninguém, a gente tá. Qual a dificuldade? Ele tá com três celulares, porque a gente já pegou dois. Pega esse aí também. Ai, não. E não devolva até o final da temporada. Vai. Chega. Chega, vai. Chega. Vai. Vai. Ela é uma bandida, essa menina. Ela tem... Isso. Pega. Isso. Segurança pegou. Isso. Dá um tiro no pé, gente. Vai. Pega o celular dela. Pega. Tá achando o quê? Carlinhos, aqui do lado, abriu, começou a fazer... Ela não me viu, não. Cara, é, nós te vimos. Ela não me viu, achava que eu tava lá dentro. Pega o celular, bora. Devolva o celularzinho. Devolva. Ô, Igor, só vai devolver agora no final do projeto. Viu? Isso. E verifica as coisas dele. Dá uma olhada na mala dele. Verifica lá. Viu? Isso. Vou tomar de novo. Olha a cancela. Quando for a casa, eu devolvo. Ele é abusado. Olha. Olha a bandida dessa. Pode não. Isso é doido. Dá cancelamento. O povo cancela. O povo cancela. Isso é doido. Eu tiro a celular. Eu sou punido. E Pedro, que me agride, não é. Sim, porque você é uma ex-presidiária que a gente acolheu. Seu histórico vai... Olha isso. Seu histórico é pesadíssimo, querida. Mas eu tô juntando uma gangue pra bater nele. Mas Pedro será punido, sim. Aham. Amiga, ele tem uma gangue mesmo, viu? Lá em São Paulo. Pedro será punido quando me der vontade, me der na telha. Não, você vai punir hoje. Não, não, não. Você não manda em mim, querida. Então eu vou pegar meu... Cadê o segundo? Eu vou pegar minha máquina de choque. O Nicião vai dormir na barraca, viu? Isso. Boa. Tudo eu, né? Boa, boa, boa. Prepara a barraca. Vai dormir na barraca, sim. Eu não vou. Vamos ver. Vamos ver. Invada um quarto dele, tá o quarto que ele dorme. Você vai dormir com Daniel na barraca. Não, vai dormir sozinho. Ai, ó. Ai, eu posso gostar dessa barraca. A casa caiu pra você. Dona, para você nascer. Então já vou contar. Sabe com quem que Pedro dormiu? Com o Thay. Que Thay? Pedro dormiu com o Thay ontem. Arremendada? A que beijou anão? A gente tava lá na rede lá. E você dormiu com ela? Não, botou pra comer, certeza. Não, comi não. Botou que Thay não dá ponto sem nó. A moça... Ela pegou o anão de boa. Se ajoelhou e só... Aí, ó. A confirmação aí, ó. Aqui o testemunho. Comeu ou não comeu? Comeu. Comeu, não foi? O meio, eu comeu. Comeu, eu comeu. Ah, Tô! Comeu mesmo. Comeu, não, comeu. Comeu, comeu. Não comia, né? Tá de prova aí. Não tinha celular lá, não. Comeu ou não comeu? Não, tinha mais gente, né? Aí, tinha mais gente. Corupa! Não, não, gente. Nessa temporada, tá todo mundo se lascando, né? Não é. Gente... Maruca, ele descontrolado. Isso aqui tá quase um ar de... Amigo, você tá muito baixa nessa temporada. O que que tá acontecendo com você? Você tá saindo, amigo. O que é isso? Eu tenho que fugir de bialde, eu vou, eu tô. O que é isso? Eu passo mal. Entrega pra ele. Você que vai montar a sua barraquinha. Não quer. É. Pega o meu louco. Você vai montar a sua barraquinha. Você sabe montar? Vida! Depois do jogo, você vai montar a sua barraquinha. Eu dou R$100,00. É, vai punição aí pros dois. Ele falou. Boa! Não, eu tô zoando. Ele vai dormir só assim na barraquinha. Eu não quero. Porque aí não é punição, não. Aí já... Eu dou R$100,00. Tá bom, eu te vou acertar. Cadê? É da Francisca, hein? Olha como ficou legal. Esse aí também? E é coisa, olha pra isso. Todo mundo da mão. Todo mundo com inveja dentro da rádio. Que massa. Que massa. É da Francisca, olha pra isso. Pô, gente. Vou começar esse jogo aqui das cartas, certo? É, que o Lucas Alberto deu a ideia. E aí é o seguinte. É, o rouba da Cecinha, a bichinha já tava indo pra 800 mil seguidores. Já bateu um milhão. Quando terminar, é... Esse jogo, que vai ser massa. Vai ser meio que um mini jogo da Discord. Pra gente entender como é que tá, né? A parada deles aqui. E aí eu coloco de novo. Viu? Aí vocês terminam de seguir. A única coisa ruim é sempre que os stories saem muito rápido. Ontem a Cera ganhou um milhão de seguidores. Tem noção? Um milhão de seguidores. É isso. Vocês são muito fortes. Muito fortes. Tchau. Tchau. Tchau.